Na madrugada de domingo, no bairro Jardim Marajoara, em Vazegrande, foi registrado um crime bárbaro. Um jovem de apenas 33 anos de idade foi vítima de um assassinato, uma execução na verdade. Foram 19 disparos de arma de fogo, onde, segundo a própria Polícia Militar e a Polícia Técnica, foram utilizados cápsulas de uma arma de 9mm. Neste momento, o corpo está sendo velado, próximo do local onde aconteceu o fato. Nós estamos na Rua 11 e o fato aconteceu na Rua 12, próximo a um bar. Aqui temos o pai, familiares, pessoas que estão tristes com a situação, porque o Ademir na verdade era uma pessoa trabalhadora, né? Era, trabalhador. Homem respeitador com a família? Era, era. Era verdade. A única coisa que aconteceu, ele saiu pra quê? Pra tomar a cachaça dele? Tomar a pinga dele e a gente ficou aborrecido porque a gente não sabe também por quê, nem por quê. É doloroso pro senhor, porque a rua que aconteceu o fato é na Rua de Cima. E vocês moram aqui na 11 e foi na 12. Daqui vocês escutaram os disparos, porque foram 19 disparos efetuados? A mulher escutou, ela estava acordada fazendo uns tapetes ali e eu já estava dormindo. Aí veio um vizinho, me chamou aí, que a gente foi lá. Mas já tinha acontecido. A gente não sabe quem nem quem não. Fala que passou de moto, alguma coisa? Não, não fala nada. Não tinha ninguém pra falar nada. Ele era casado ou solteiro? Solteiro. Morava com o senhor aqui mesmo, né? É. Uma situação bastante complicada, né, Paulo? Porque vai ser grande hoje, várias situações como essas aí aparecem de pessoas que acabam sendo mortas. E conforme a característica que foi apresentada, aí 19 disparos de arma de fogo, tudo pode levar a crer que seja uma execução, né, Paulo? É, infelizmente, esse é o retrato da violência, né, não só aqui em Vazagrande, mas em todo o estado. As pessoas perderam uma noção da vida, o senso da vida, uma execução, 19 disparos, é algo inaceitável. De qualquer forma, é, claro. E a gente fica muito triste, realmente, até porque a gente é próximo da família, né, conhecendo os familiares. E a gente não quer que aconteça isso com ninguém. Tomara que não venha a acontecer novamente, não em Vazagrande, mas também em todo o estado de Mato Grosso. Porque é realmente muito triste, né, quando você acompanha um acontecimento dessa natureza. A própria polícia não trouxe explicação nenhuma pra família? Não está se levantando nenhuma hipótese? Não, eu não acompanhei as informações de perto, porque tomei a informação e já vim pra cá dar o apoio aos familiares, que acho que é o mais importante nesse momento, né? O senhor que é pai, a polícia informou alguma coisa pro senhor? Não. Não falou nada? Não falou nada. Não informaram nada. Foi comunicado de que forma? As pessoas que estavam no bar vieram aqui comunicar ao senhor? Não, vizinho de lá de perto que veio. Já sabia onde morava? É, veio me avisar. Outro momento de dor pra toda a família que a gente vai respeitar, onde está sendo velado aí o corpo. O nome dele é Ademilson Jorge de Souza, 33 anos de idade. A rua 12, onde aconteceu o fato, o bar se encontra aproximadamente a 50 metros distante, de onde aconteceu um outro fato dias atrás, menos de 15 dias. Neste bar, onde funcionaria uma boca de fumo e a proprietária, conhecida como Rose, na verdade, ela foi assassinada com vários disparos de arma de fogo dentro do seu estabelecimento comercial. E por coincidência, a 50 metros, aproximadamente, vê a óbito o senhor Ademilson Jorge de Souza, de 33 anos de idade, morador também do Marajoara. Com imagens de José Juvence, apoio técnico de Rogério Adriano, Giovanni Júnior, para o programa de Olho na Cidade. Música Música Música